Pois é, muito bacana estar aqui junto com você na tela da TV que mostra você no JR23 e é claro, tá na boca do povo, tá na palma da mão, você sabe que os principais assuntos a gente comenta com você e apresenta no JR23. E nos últimos programas você tem acompanhado entrevistas muito especiais falando sobre situações da área da cultura, da área do emprego e também, por que não, da área agropecuária. E é com muita satisfação que a gente recebe aqui no JR23 o Adnan Gibaile, ele que é economista da CIF aqui de Franca e temos, é claro, a comemoração do Dia do Agricultor e o Instituto de Pesquisas da CIF fez aí um verdadeiro raio-x do setor agropecuário nos últimos anos. Eu sei, muito obrigado aí ao Adnan, Adnan tá me ouvindo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a você que nos acompanha também, estou te ouvindo bem. Bacana. Eu tava aqui comentando, inclusive, com o pessoal da produção, porque nós temos aí uma referência da nossa região na alta qualidade do café. Mas não é o café que se destacou nesse raio-x que a CIF apresenta aqui pra toda a nossa região, né Adnan? Fábio. Quando a gente olha o cenário do raio-x agrícola, da micro região de Franca, a gente sabe do café e da importância que o café tem historicamente. E quando a gente olha o café pela perspectiva econômica, ou seja, de montante, pra você ter ideia em 2020, foi gerado em negócios mais de 800 milhões de reais envolvendo o café. Mas quando a gente olha outros aspectos agrícolas, a gente tem a laranja que teve um crescimento de 72% em área cultivada, movimentou 72 milhões em 2020, e também a cana-de-açúcar que hoje ocupa a maior, digamos, o solo cultivável da micro região, ocupando em torno de 51%. Então, não é só de café que vive franca. Existem outros cultivos e isso é bastante importante porque diversifica, inclusive, o setor agrícola que é tão importante na construção do PIB e na economia local. Muito bacana. E ainda falando a respeito disso, nós temos até imagens que a gente ilustra a nossa entrevista aqui do JR23 das lavouras da laranja, que dão até uma nova, um colorido diferente da paisagem da região. Quer dizer que foi o setor que teve o maior crescimento, mas não é o que ocupa a maior área de produção, Adina? É isso? De fato. Quando a gente fala, nossa, teve um crescimento de 72%, são 72 milhões, mas quanto isso fatalmente ocupa de solo? Quando a gente fala da laranja, ela ocupa 4% do solo. Então, se é comparado à cana-de-açúcar, que ocupa 51%, e o café, que são 37%, esses dois setores, essas duas produções, acabam sendo as majoritárias da região. Mas é muito bom, como eu disse, diversificar. Então, a gente tem a laranja, milho, soja, outros cultivos nessa área. Então, assim, é muito importante. Uma outra informação importante do café, quando a gente está falando do café, a gente está falando de um crescimento de mais de 200% no valor de produção dele ao longo dos últimos 10 anos. O que aconteceu para ter esse valor tão grande? É que Franca deixou apenas de produzir o café comum e começou a produzir os cafés especiais. Grosso modo, a partir dos 2015, 2016, o que agregou bastante valor ao café. Então, assim, é um olhar para dentro da agricultura, e não só conseguir produzir em ocupação de solo, não só conseguir produzir em valor, mas conseguir gerar um marketing, gerar uma inovação em tecnologia para o setor agrícola, que acaba, de fato, refletindo o valor de produção e traz mais recursos e movimento da economia da nossa região. Pois é, Adina. E a gente sabe que essa diversificação, como você bem pontua aqui no nosso programa, ela é muito importante porque a gente sabe que existem oscilações de mercado. Às vezes o café está mais alto, a laranja depois aparece, e aí nós temos a cana-de-açúcar, que tem, é claro, uma certa estabilidade, mas essa rotatividade e a diversificação é boa, tanto para a região, para quem lucra com isso, mas também para quem depende do emprego. De fato, se a gente ver historicamente, a construção de todo o interior paulista foi através do café, principalmente da nossa região aqui, Ribeirão Preto, Franca, da macro região. Foi construído o café. Ao longo do tempo, foi se alternando com a cana-de-açúcar, e depois do pro-álcool, ali, anos 80, anos 90, teve um grande crescimento do cultivo da cana-de-açúcar, principalmente em Ribeirão e Franca. Então, é muito importante diversificar esse cultivo. E quando a gente fala nesses grandes cultivos de cana-de-açúcar e café, a gente está falando de grandes latifúndios de produção. Então, quando a gente fala da laranja, até mesmo do milho, a gente está falando que o pequeno agricultor também está tendo, de certa forma, uma capacitação, um auxílio, seja do governo federal, seja do governo estadual, ou seja, de uma fonte pública, para continuar produzindo. Então, a gente está falando de geração de empregos e também de sustento de famílias, de agriculturas familiares, que é muito necessário para o nosso país, porque a maioria da produção agrícola do Brasil vem da agricultura familiar. Bacana. Eu me recordo até um tempo atrás, quando a cana começou a avançar, e hoje você, como bem pontuou, ela ocupa a maior parte territorial aqui na nossa região. Poxa, o café vai acabar. Mas o café, por tradição, ele vem mantendo o equilíbrio, e aquilo que você bem explicou, mudou-se o foco para vender o café, mas melhorar a qualidade, que já é uma qualidade de referência em todo o mundo, e vender com o produto um valor maior. É isso, Odinato? De fato, o café dá aula. É essa a questão. O café dá aula, por exemplo, para o calçado. O café, todo mundo tinha perspectiva de que ele iria terminar. E hoje, com essa inovação de marketing, a inovação tecnológica, o café especial, ele atribui marketing ao produto e consegue vender com um valor maior. Quando eu digo que ele dá aula para a indústria, que a indústria calçadista de Franca, que também é um forte da cidade, perdeu força a partir dos anos 90, com a abertura comercial, principalmente no governo Collor, e com isso tem que competir com a China. A grande questão não é a quantidade de produzir em calçados, mas a qualidade dos calçados e, sobretudo, o marketing e a inovação para esse setor também conseguir. Então, não é que é o fim do calçado, não é que nós vamos conseguir competir mundialmente. Temos que aprender com o café, o que foi feito, e repetir isso, por exemplo, na indústria de calçado e em outras indústrias que Franca é mundialmente reconhecido. Pois é. Adnan Gibayle, muito obrigado, economista da CIF, pelos importantes esclarecimentos, e, é claro, informações muito ricas, e essas pesquisas também servem como norte para todo o segmento agropecuário da região. Eu que agradeço a participação. Nós, aqui na CIF, estamos sempre à disposição de vocês para dar mais esclarecimentos. Essa é a função da Associação Comercial, informar a população e os empresários. Valeu, Adnan. Bom fim de semana para você e aí para todos, para a Tarissa, para todo mundo aí, é claro, sempre colaborando com a gente aqui no JR23.